Olá, que Deus te abençoe grande e poderosamente em nome de Jesus. Muito bom dia! Quem começa o dia orando, termina o dia agradecendo. Nós vamos agora nos preparar para a nossa oração da manhã de hoje. A oração para abençoar o seu dia, a oração para abençoar a sua semana. Eu estava lendo aqui a palavra de Deus antes de entrar aqui. E lá no Salmo, lá no capítulo 3, no versículo 4, ela diz. Eu chamo o Senhor para me ajudar. E lá do seu monte santo, ele me responde. Foi Davi que disse essas palavras. Quando Davi estava em dificuldades, Davi chamava por Deus. E Deus, lá do seu monte santo, respondia. Então, hoje é o dia da sua resposta. Às vezes você está com o seu coração agoniado. Está com o seu coração preso. Porque você precisa de uma resposta. Deus, ele vai te dar essa resposta. Inclusive, você pode até ir escrevendo aqui nos comentários do canal. O seu pedido de oração para o dia de hoje. Você pode escrever aquilo que você mais precisa. A resposta que você necessita. Você que está pela primeira vez, que Deus te abençoe. Lembrando que aqui não se trata de religião, mas de Deus. A nossa oração, ela é em favor de todas as pessoas. E hoje, por ser domingo, hoje especialmente, peça atenção. Hoje será o dia da bênção triplicada. Como que é o dia da bênção triplicada? A oração agora, da manhã. À tarde, eu volto, duas horas da tarde, para a oração da boa semana. E à noite, 15 para as 6 da noite, eu vou estar aqui dando continuidade aos 21 dias de oração forte. De oração muito forte para tirar a maldição. Então, hoje é a bênção. Hoje é o dia da bênção triplicada. Agora de manhã, duas horas da tarde e à noite, a oração para tirar a maldição. As pessoas que oram comigo aqui diariamente, elas sempre deixam roupa, documentos, água, pão. Se você quiser preparar, você pode. Eu vou agora aqui fechar os meus olhos para essa oração. Se você puder também fechar os seus, feche também, para nós orarmos, para nós falarmos com Deus. Vamos então agora com a nossa oração da manhã de hoje. Senhor nosso Deus e nosso Pai, é no nome de Jesus Cristo que agora nós entramos na tua presença para a nossa oração da manhã de hoje. Está escrito que Davi, quando ele estava em dificuldades, ele chamava pelo Senhor e o Senhor do seu monte santo vinha ajudá-lo. E a minha oração é também por essa pessoa que precisa da tua ajuda. Essa pessoa que tem passado por problemas, que tem passado por dificuldades, que tem passado por lutas, e ela precisa de uma resposta como Davi precisava. Lá do monte santo, o Senhor enviou a resposta. Então eu oro para que hoje também, o Senhor envie a resposta para essa pessoa. Essa pessoa que não anda bem. Essa pessoa que anda triste, que anda desanimada, que anda enfrentando tantas lutas e problemas, que ela não sabe, meu Deus, o que fazer. Mas nós clamamos ao Senhor nesse momento, e pedimos ao Senhor que venha estender a tua mão, e venha ajudar essa pessoa. Coloca a mão nessa pessoa que está com problemas na família. Coloca a mão nessa pessoa que está com problemas de saúde. Coloca as tuas mãos nessa pessoa que está enfrentando problemas financeiros, desemprego, dívida, a vida amarrada, as coisas não prosperam, as coisas não andam. Mas que a tua bênção venha sobre a vida dela nesse dia. Que a tua bênção venha sobre a vida dessa tua filha e desse teu filho, que tem orado comigo aqui diariamente. E tem buscado no Senhor a ajuda, a resposta, o milagre que ela tanto precisa. Meu Deus, eu apresento ao Senhor aqui todos os pedidos de oração para o dia de hoje. Visita cada um que escreve aqui nos comentários do canal o seu pedido de oração. E venha, meu Pai, manifestar o teu poder de uma forma grande e maravilhosa, em nome de Jesus Cristo. Eu oro também por todos os dizimistas que têm, meu Pai, devolvido aquilo que é do Senhor. Peço que o Senhor abra as janelas dos céus e derrame bênçãos sem medida sobre a vida dos dizimistas. Aqui está do meu lado o livro de oração. Assim como eu coloco a minha mão neste livro de oração, coloco a mão em cada nome também, que está aqui neste livro de oração, em nome de Jesus. Abençoa os documentos que essa pessoa prepara agora. Abençoa a água, o pão e essa peça de roupa que todos os dias ela tem colocado, Senhor. Que o Senhor estenda a tua mão, manifeste o teu poder e abençoe grandemente. Nós terminamos a nossa oração orando todos juntos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Agora respira fundo, diga graças a Deus. Graças a Deus. Onde você colocar as suas mãos, ali Deus estará abençoando no dia de hoje. Agora, antes de você sair daqui, pegue essa oração e compartilhe ela, pelo menos, com 12 pessoas. Cada oração que você envia, sempre é uma bênção que você está enviando. Assim, o que vai acontecer? A bênção voltará em dobro para você. Agora, então, faça isso. E você que não é um inscrito, não está aqui, não é uma inscrita no canal, se inscreva agora. Quando você se inscreve no canal, eu posso ajudar você. Quando você se inscreve no canal, automaticamente o seu nome, ele é registrado, ele é registrado, e depois nós passamos o seu nome aqui para o livro de oração. Esse aqui é o meu livro de oração particular. É a oração que eu faço sozinho, eu e Deus. A oração que nós oramos aqui é pública. Agora, essa oração, milhares de pessoas acompanham. Mas aqui é para oração particular. Então, quando você se inscreve aqui no canal, você clica no botão inscrever-se, o seu nome já é registrado. Depois nós pegamos o seu nome e passamos aqui para esse livro de oração. Hoje mesmo vai ser passado, se você se inscrever. Então, faça isso. Clica agora aqui, se inscreve, você não paga nada, e você será abençoada, abençoado por Deus. E eu gostaria também de falar de mais um canal que nós temos, aonde você fica sabendo das novidades, aonde eu também coloco ali orações, avisos importantes. É o nosso canal no WhatsApp. Aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem o link que dá no nosso canal no WhatsApp. Se você clicar nesse link, você vai lá para o nosso canal, começa a me seguir. Ali eu sempre aviso as coisas que eu vou fazer. É uma benção. Participe também do nosso canal do WhatsApp. Então, lembrando que ainda hoje, hoje é o dia da benção triplicada, então, ainda hoje, eu vou estar de volta aqui agora, duas horas da tarde, com a oração da boa semana, e à noite, eu vou estar de volta aqui, dando continuidade, aquela oração forte e poderosa, para expulsar a maldição, a inveja, a perturbação da sua vida. Você está participando? Prepare o sal, qualquer quantidade de sal, para a oração da noite, 15 para 6 da noite. Tá bom? Eu vou ficando por aqui. Que Deus te abençoe. Tenha um ótimo domingo. Você que está descansando, que está com a família, e você que trabalha, tenha um ótimo domingo. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Legenda por Sônia Ruberti